Olá, me chamo Italo Hannes e hoje vou apresentar pra vocês aqui a Integral Médica, tá? Uma excelente distribuidora de suplementação nacional pra vocês, pioneira desde 1983, tá? Com 30 anos de mercado, vem crescendo cada vez mais a Integral Médica. Hoje com várias linhas dentro da própria marca, tá? Que é a Dark, a Inesia Hopper, a própria tradicional Integral Médica, tá? Gente, hoje a variedade de produtos dessa marca que ela trouxe pra gente é surpreendente, né? É uma marca que já tem uma variedade incontável de produtos já, né? Cretina, o E, BCA, tem uma coisa que é muito utilizada hoje em dia que é o MegaPack, né? Desde quando lançou, foi uma coisa ali que alavancou muito o MegaPack, que é um mix, né? É um produto que já vem quase tudo dentro da formulação. Então, além disso, barrinhas de proteína, glutamina, carbogéis, que é pra ajudar vocês aí que fazem ciclismo, fazem esse pedal, corrida. Já utilizam o carbogel, né? Então a marca vem crescendo cada vez mais, tá? Hoje a gente se encontra aí com uma grande quantidade de produtos da Integral Médica na nossa loja. Você que não tem conhecimento pela marca, ouça bem esse vídeo. Ela é pioneira, ela é pioneira desde 1983, tá? 30 anos de mercado. A marca é boa, qualidade, tá? A qualidade dela é garantida pra vocês. E os produtos excepcionais aí, espetacular aí os produtos deles, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, um pouquinho de cada produto. Da Integral Médica. Não tá todos aqui na minha mesa, porém, a gente tem praticamente tudo da Integral Médica. Você tá procurando por alguma coisa da Integral? Chame a gente, converse com a gente, que a gente deve ter, sim. E eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, MegaPack Bebeiros. É o bebezinho que eu tava falando, chegou desde o lançamento, com uma qualidade incrível aí pra vocês. Já vai mil miligramas de maca peruana, cara. Percussor de testosterona natural aí pra você tá acelerando o ganho de massa magra, hipertrofia muscular, resistência física. Além de ser um ótimo estimulante aí, tá? Já vai com 4.100 miligramas de BCAA aí também, na formulação, tá? Pra vocês verem melhor. Leucina, 2.573 miligramas de leucine. Tá, leucina. E já vai com creatina, 1.500 miligramas de creatina. 420 miligramas de cafeína. E mais um precursor de testosterona natural, que vai auxiliar junto com o outro, tá? Um potencializa o resultado do outro. ZMA, com maca peruana. E ainda vai com vitaminas do complexo B aí pra vocês, tá? O produto top, top demais, anticatabólico, tá? É, pra vocês aí, o Mega Pack Hardcore com 30 sachês aí, 30 doses aí. Um sachê por treino, pra vocês olharem melhor aí até a tabelinha dele. O Mega Pack. E temos diversos outros produtos aí pra vocês. Betalanina, colágeno, creatina. Temos a coqueteleira deles aí, ó. Você aí que quer preparar seu Whey Protein, já garante aí uma coqueteleira. Creatina, darkness e integral médica, tá? É, pra vocês, glutamina, creatina de 150 gramas e BCAA e top também. Termogênico, você que quer perder aquela gordurinha básica aí, tá precisando perder uns quilos. E ganhar uma energia maior, aqui o segredinho é um termogênico, tá? Temos aí também o colágeno tipo 2 e o tipo 1 também, tá? O tipo 1 aqui que eu não mostrei pra vocês, perdão. Colágeno tipo 1, sabor neutro. Mas a gente também tem no sabor limão e outros sabores. BadSed, que é um pré-treino, né? Évora, pré-treino também. É, topíssimo, um pré-treino top. Vou mostrar melhor pra vocês a composição dele, tá? Aqui. Aqui. Vamos lá. Composição aí do BadSed é essa daí, tá? 140 miligramas de cafeína e mil miligramas de taurina, tá? Fora aí os ingredientes, tá? Que já vai com palatinose aí, ó. Já ajuda bastante. Tá? Então já vai lhe ajudar a acelerar aí a energia durante o treinamento e sua resistência física. E o Évora, né? Évora já é mais completo, um pouquinho mais forte. Já tem mais ingredientes na composição. Né? Ele já tem aí, ó. Cafeína, taurina, beta-alanina. Uma coisa essencial em pré-treinos, né? Uma coisa que deixa a gente coçando. Uma coceirinha boa, gostosa, que vai fazer a gente treinar bem melhor. Então é isso, galera. Esse é o Évora PW mais completo, tá? BadSed. Temos ele aqui 300 gramas e 150 gramas, tá? E mostrar o outro pré-treino deles também, da linha Hopper, tá? Linha é deles, é Integral Médica. Vou mostrar aqui pra vocês aqui direitinho. Hopper Nutrition. É a mesma Integral Médica, ó. Bem aqui, ó. Integral Médica Suplementos Nutricionais LTDA aí pra vocês, ó. É a mesma Hopper, gente. Só que uma linha já mais voltada pro CrossFit, tá? É pré-treino topíssimo. Inclusive, ele já tem maca peruana na formulação, tá? Que é um precursor de testosterona natural, como eu já tinha falado. Aí já vai com 120 miligramas de cafeína, né? Não tem tanta cafeína, não é tão forte em termos de cafeína. Você que tem sensibilidade, não vai afetar muito por ser pouca cafeína. Ele vai com gengibre, cúrcuma, palatinose e maca peruana na formulação. Topíssimo demais esse pré-treino. E aí, não concordam comigo? Completão, tá? Mostrar aqui pra não ficar um vídeo muito grande. Mostrar as outras coisas pra vocês. A principal proteína aí, né? Uma que veio ganhando nome com o decorrer do tempo. Carnibal. Excelente proteína da carne, tá? Isolada da carne. Temos ela no sabor chocolate caramelo. 30 gramas de proteína e o sabor caramelo, tá? 28 gramas e o sabor chocolate. Uma ótima opção pra você aí que é intolerante à lactose, tá? Essa é uma opção maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo. 1,4 gramas de carboidrato nessa daqui de caramelo. A de chocolate é 3 gramas de carboidrato, tá? E 30 gramas de proteína. Outro eu já falei que é 28 gramas de proteína, tá? Sódio, somente 133 miligramas de sódio. E uma ótima opção aí pra você tá ganhando massa magra, hipertrofia muscular e ganho de força. Por que, Ítalo? Isso não é a função da creatina? Sim, é a função da creatina. Mas você sabia que todas as proteínas da carne, elas jogam uma creatina no seu organismo? Aqui elas são certificadas de que são exatamente da carne. Elas já jogam uma creatina no seu organismo, tá? Então já vai ajudar em questão a isso também. Isotripo zero, né? Que já é uma proteína do soro do leite. Topíssima também. Zero adição de açúcares. É você que já tem uma rejeição aí com açúcar, já é uma ótima opção pra você, tá? 1,2 gramas de carboidrato, 26 gramas de proteína aí pra vocês, tá? Sódio, somente 48 miligramas de sódio. O sódio dela é bem baixinho, tá gente? Minograma bem completinho pra vocês. É uma ótima opção de proteína. Isolado do soro do leite, tá? Isoblend. Uma isolada com concentrada pra vocês, tá? Isoblend complex e 24 gramas de proteína. Essa daqui é no sabor chocolate. Sabor chocolate aí pra vocês. 11 gramas de carboidrato pra 24 de proteína e somente 73 miligramas de sódio, tá gente? É uma ótima opção pra você que quer ganhar massa magra. Você tá precisando aí repor a proteína no seu organismo. Isoblend é uma ótima opção, tá? Um complexo muito bom. Também temos aí Isoidro-X e A3W, né? Também. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro a Isoidro-X. É uma proteína. Proteína, 900 gramas, 25 gramas de proteína e ela já tem a maravilhosa maca peruana pra vocês. Whey protein hidrolisado e isolado, hein? Ela é um 2W, né? Isolada e hidrolisada. Uma ótima opção pra você, tá? 2,1 gramas de carboidrato somente. 144 miligramas de sódio. Aminograma dela bem completinho também. Já tem alanina, arginina. Dentre outras coisas aí pra vocês. Como vocês podem estar olhando aí. Tá, gente? Uma ótima opção pra vocês também. Pra acelerar o ganho de massa magra, hipertrofia, resistência física e etc. Whey 3W, integral médica, super, super Whey 3W. Essa aqui pra vocês. 5 gramas de BCAA, 22 gramas de proteína já na porção. Por porção, né? E aí, ó. 3,2 gramas de carboidrato. Olha, uma ótima proteína pra você. É, 77 miligramas de sódio. O aminograma dela também bem completinho. Tá, pra vocês. Essa é a 3W da integral médica aí pra vocês. E vamos aqui finalizando o vídeo aqui com a 100% Pure aí pra vocês, tá? Ela já vai com EAA, tá? É aminoácido. Já vai com esse aminoácido essencial na formulação. 20 gramas de proteína e 4 gramas de BCAA, né? Que é os 3 aminoácidos essenciais. Isoleucina, leucina e valina. Então, gente, uma ótima opção de proteína. Essa daqui é sabor chocolate, tá? Então, vamos olhar aqui porque tem vários sabores diferenciados aí com a tabela, tá? Em questão a tabela, diferencia pouca coisa. É, né? Chocolate normal. Chocolate aqui, achei. 4,9 gramas de carboidrato pra 20 gramas de proteína. Somente 58 miligramas de sódio. Gente, pra uma proteína concentrada, essa é uma ótima opção de proteína concentrada pra vocês, tá? Vamos ficando o vídeo por aqui, tá? Eu agradeço a compreensão de todos, a atenção de todos. Espero que vocês tenham ficado bastante informados aqui. Gente, é cacique suplementos pra vocês. Sempre inovando. Sempre. Chama beberes. Melhores preços você encontra aqui. Chama.